Uma das referências da historiografia hispânica, ou um homem de conhecimento e da cultura, foram algumas das expressões utilizadas ao longo da cerimónia que homenageou Ramon Vilhares com o doutoramento honoris causa ao Salão de Avalda, reitoria da Universidade do Minho, encheu para esta cerimónia, que uniu o Minho e a Galiza. Para muitos, Ramon Vilhares é uma das principais figuras da história galega e espanhola. Escreveu obras absolutamente decisivas sobre a Galiza, a história da Galiza na Espanha, sobre a história de Espanha, é um autor maior da historiografia espanhola e porque soube renovar profundamente a historiografia galega e espanhola nos últimos anos. Ramon Vilhares, professor catedrático de História Contemporânea da Universidade de Santiago de Compostela, membro da Real Academia Galega e do Conselho Cultural da Universidade do Minho, garante que é uma honra receber este título de uma das mais prestigiantes universidades jovens do mundo. Primeiro, é uma honra todo o reconhecimento, mas este é um reconhecimento académico, é um reconhecimento de uma universidade muito prestigiosa, que está já nos melhores lugares do ranking das universidades jovens do mundo, muito bem gerida, portanto, para mim, não é uma honra só o título, é uma honra quem me conferiu o título. Ao longo da tarde foram feitas várias referências à necessidade de cimentar as relações entre o Minho e a Galiza e à vontade que a Universidade do Minho tem para fomentar os níveis de proximidade académica entre a UEM e a Universidade de Santiago de Compostela. A Universidade, desde que se funda, naturalmente tem como espaço natural do seu desenvolvimento os territórios envolventes, as universidades envolventes. Santiago de Compostela é uma universidade de proximidade. Antigamente, realmente, havia as ligações culturais, políticas, religiosas. Hoje, essas ligações do passado, políticas, culturais e religiosas, devem se alimentar na parte académica e universitária. Relações que podem ser cimentadas, já que ambas as regiões possuem as características fundamentais para a criação do chamado sistema urbano policêntrico. Porque temos uma base demográfica de 6 milhões de habitantes, porque temos uma vocação atlántica muito afirmada, porque temos um policentrismo urbano muito claro, só faltam algumas decisões políticas para, mesmo nas comunicações, na xerarquia das cidades, podermos, nos aeroportos, nos portos, nas autostradas, ser mais eficientes. O doutoramento honoris causa homenageia pessoas iminentes que se tenham destacado pela sua reputação, mérito ou ações na sociedade. Ramon Vilhares foi distinguido depois de ter sido feita uma proposta pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Minho. O doutoramento honoris causa homenageia pessoas iminentes que se tenham destacado pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Minho.